Já na área de entretenimento, Timor-Leste vai criar a lei do Código de Direito de Autor para que possa valorizar os artísticos timorenses. A comissão parlamentar que trata dos assuntos da educação, juventude, desporto e cidadania reuniu-se esta quinta-feira com a Associação Nacional da Música de Timor-Leste Alma Amor e o reitor da UNTL para discutir a criação da lei do Código de Direito de Autor. O reitor da UNTL, João Martins, disse que a lei está em fase de discussão e análise antes de apresentar ao Parlamento Nacional. Foram convidados pela Comissão Zigue do Parlamento Nacional para discutir sobre direito de autor. Acho que é uma coisa muito importante, como país soberano temos que ter, como se diz, uma lei definitiva para regularizar questões relacionadas com direitos de autores. é muito, muito importante, particularmente a universidade como uma instituição acadêmica, científica, e nós sempre produzimos obras científicas, então essa lei é muito importante para nós. mas talvez o mais importante é direito de patente, isso é mais importante porque particularmente tem a ver com obras artísticas, músicas, porque necessariamente os autores que, como se diz, produzem músicas ainda não têm reconhecimento de obras delas. O presidente de Almamor, Enrique do Rosário, destaca a necessidade de a lei ser aprovada para valorizar os artísticos timorenses. Entretanto, a discussão da lei vai continuar na próxima segunda-feira, antes de apresentar ao Parlamento Nacional para ser aprovada. Graçilda Oliveira, Lenhalay, na reportagem.